Pista molhada causa acidente em São Carlos. Vamos direto pra lá então, com a macro região integrada em tempo real. A Karine Teixeira traz detalhes dessa ocorrência. Karine. Oi André, está chovendo bastante aqui na cidade desde a madrugada e com a pista molhada muitos acidentes foram registrados na rodovia Washington Luiz. Um dos acidentes registrados foi a de um congestionamento que envolveu três carros e um caminhão. O acidente aconteceu no quilômetro 232 da rodovia Washington Luiz no sentido interior capital e isso por volta das sete horas da manhã. Segundo informações do boletim de ocorrência, o trânsito ficou parado e uma motorista que conduzia um Peugeot acabou batendo, acertando a traseira de uma caminhonete. Em seguida, um caminhão bateu na traseira do Peugeot e uma Fiorino que vinha logo atrás desse caminhão também não conseguiu evitar a colisão. A motorista do Peugeot de 45 anos, André, ela precisou de atendimento médico, ela foi encaminhada para o hospital, mas o estado de saúde dela é estável, ela apenas está em observação. Os demais envolvidos não sofreram ferimentos. A pista não precisou ficar interditada, André, porém ficou um trânsito bastante complicado ali na rodovia Washington Luiz, nesse quilômetro 232 no sentido interior capital. A polícia faz um alerta também, André, para que os motoristas tenham atenção nesse período chuvoso. É importante que os carros estejam em condições para viajar, segundo a polícia nos passou essas informações, que os faróis estejam acesos e que os motoristas deixem ali um espaço, uma distância de um veículo para outro. A chuva por aqui não dá trégua, está desde a madrugada, o pessoal está andando por aqui de guarda-chuva, o trânsito aqui também na cidade está bastante complicado e requer a atenção dos motoristas. Essas imagens que vocês acompanharam agora foram gentilmente cedidas pelo portal Comando VP. Então, os motoristas que vão seguir viagem aí pela rodovia Washington Luiz devem redobrar a atenção para que não cause nenhum acidente, como nós vimos desde a madrugada, pelo menos quatro acidentes foram registrados, André. Foram vários dias sem chuva, né? Essa chuvinha deixa o asfalto ali bem liso e aí risco de acidente aumenta, o pessoal tem que redobrar a atenção realmente. Obrigado, Karine. Até já.